A gente começa a edição do Jornal Cultura falando que ontem você acompanhou aqui no Jornal Cultura ao vivo a inauguração da Usina da Paz da Terra Firme, em Belém. Já é a quarta Usina da Paz inaugurada só aqui na capital, oferecendo mais de 70 serviços para a comunidade. Vamos ver na reportagem? O Cine Clube Terra Firme mostrou a força que vem da dança feita na periferia durante a inauguração da Usina da Paz da Terra Firme, em Belém. Nós somos projetos de dentro da comunidade que estamos em união, em parceria com vários outros projetos aqui de dentro, para trazer a união da comunidade e o bem-estar dos nossos jovens daqui de dentro. Já o boi marronzinho trouxe o povo em cortejo pelas ruas do bairro. Por falar em povo, uma multidão marcou presença para conferir a estrutura da 8ª Usina da Paz, inaugurada pelo governo estadual. 70 tipos de serviços que chegam para esta comunidade, para este bairro, para que as 60 mil pessoas que moram aqui possam ter neste equipamento a inclusão social, serviços de cidadania, de educação, de saúde, de cultura, de empreendedorismo, oportunidades que podem estar fazendo a transformação social. O Catimboia, por meio da Capoeira Angola, há mais de 16 anos, aqui no bairro da Terra Firme, tem desenvolvido um projeto para resgatar pessoas do mundo do crime. É por meio dessa arte marcial e também expressão artística brasileira que eles dão uma segunda chance para quem precisa. A capoeira é um instrumento de resgate, de democratização da arte. A capoeira é um instrumento de resgate, não só de agora, mas como desde a história do Brasil. Na usina da TF, muitos serviços foram implementados para levar qualidade de vida aos moradores. A partir de 2019, começa um trabalho muito bem organizado pelo governo do Estado, através do Territórios pela Paz. Esse programa veio, trouxe saúde, trouxe a cidadania e, principalmente, nós trabalhamos com muito afinco na Covid, atendendo essa população, salvando vidas aqui dentro. A partir daí se estabeleceu toda uma relação de proximidade e de bom atendimento para esta população. O objetivo é levar esse projeto para mais pessoas. 40 usinas da paz ainda serão construídas para beneficiar todas as regiões do Estado. Levar as usinas da paz a todos os recantos do Estado, claro que utilizando os critérios de concentração populacional e de baixa renda, porque as usinas existem para atender as pessoas mais humildes, as pessoas que por muito tempo ficaram sem acesso às benesses que o poder público deveria distribuir a todos. Olha, e lembrando que a usina da paz, lá no bairro da Terra Firme, ela fica na passagem Belo Horizonte, número 56, bairro da Terra Firme. E aí